Oi, eu sou Isabela Lubrano e esse é o podcast do canal Ler Antes de Morrer. Hoje vamos ouvir o capítulo 8 do romance A Pata da Gazela, de José de Alencar. Chegou a hora de voltar a saber o que foi feito do nosso amigo melancólico e preconceituoso Leopoldo, que está arrasado depois de descobrir o alejão, que significa deformidade, defeito físico, dos pés de sua adorada Amélia. Aconchegue-se, vamos juntos nessa narrativa. Capítulo 8 Não abandonemos o pobre Leopoldo à sua amarga decepção. O moço chegará à casa mergulhado na tristeza profunda que sobre ele derramaram os acontecimentos da manhã. Talvez a morte de Amélia não lhe causasse tamanho pesar, como o daquela cruel decepção que estava presentemente curtindo. O alejão excita geralmente uma invencível repugnância, repassada de terror. A aberração da forma humana abate o orgulho do bípede em plume, fazendo-o descer abaixo do orangotango. Ao mesmo tempo, é a ameaça viva a uma das mais caras aspirações do homem, a esperança de renascer em outra criatura gerada de seu ser. Se a fatalidade pesar sobre a prole querida, pelo amor de Deus, cada dia gosto menos de Leopoldo, ainda por cima, é quase um eugenista, né? Ele acha que a condição de ter algum defeito físico nos rebaixa criaturas inferiores e nos faz gerar prole, ou seja, filhotes defeituosos também. É quase eugenista. Gente, não dá para defender Leopoldo em lugar nenhum. Mas vamos continuar. Imagine-se que dor era a do Mancebo, quando via a deformidade surgir de repente para esmagar em seu coração a imagem da mulher amada, da virgem de seus castos sonhos. O contraste, sobretudo, era terrível. Se Amélia fosse feia, o senão do pé não passara de um defeito, não quebraria a harmonia do todo. Onde a imaginação doentia 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 do povo reúne em uma só imagem o símbolo dos maiores contrastes. Não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada. Preconceituoso, eugenista e racista também. Leopoldo, você não tem nenhuma qualidade? Prosseguindo. Nessa angústia, passou Leopoldo o resto daquele dia, e os que lhe seguiram. Não amo a sua beleza material, ó não, pensava o Mancebo. O que eu adoro nela é a beleza moral, a alma nobre e pura, a criatura celeste, a luz, o anjo. Qualquer que fosse o invólucro de seu espírito imaculado, creio que havia de adorá-lo tanto como adorei desde o momento em que primeiro a vi. Fosse ela feia para os outros, que chamam formosura o que lhes encanta os sentidos, para mim seria sempre bela, porque meus olhos haviam de vê-la através de seu esplêndido sorriso. O que é o corpo humano, no fim das contas? O que é o contorno suave de um talho elegante e a cutis acetinada de um rosto ou de um colo mimoso? Um pouco de matéria a que a luz transmite a cor, o espírito e a vida. Tirem-lhe estes dois alentos e verão que lodo impuro e nauseante ficam sendo aquelas formas sedutoras. Pois luz e espírito não eram a essência da alma de Amélia? Quando essa alma vestia uma túnica resplandecente, que mulher se lhe podia comparar em lindeza? Então não era somente formosa, flutuava em um éter de beleza deslumbrante. Mas ela não é feia, é aleijada. Um soluço afogou as tristes lucubrações do mancebo. Ele repassou outra vez na mente as circunstâncias de sua triste descoberta. Quis duvidar, combateu pertinazmente sua própria razão que lhe apresentava a realidade e, afinal, sucumbiu, curvando-se à implacável certeza. Tinha visto uma vez, e como essa não bastasse, o acaso lhe oferecer ocasião de apalpar a verdade e saciar-se dela. — Não se admira a Vênus de Milo, uma estátua mutilada? — dizia o mancebo relutando contra sua viva repugnância. — Não se admira o primor da arte grega, apesar de não restar dela mais do que uma cabeça e um torço de mulher? — Essa beleza truncada não vale a beleza aleijada? A mutilação não repugna tanto ou mais do que a deformidade? A razão de Leopoldo não o deixava embalar-se muito tempo nesse pensamento consolador. Replicava logo, refutando vigorosamente, as argúcias do coração. — A estátua mutilada que excita a admiração do mundo não é a cópia integral da beleza que lhe servia de tipo, mas um fragmento apenas dessa cópia. A alma que se extasia na contemplação desse fragmento recompõe o ideal do artista. Admira-se a Vênus de Milo como se admira um esboço não acabado de Rafael. Como se admira a pétala de uma rosa arrancada da corola. — Mas fosse embora aquele primor de estatuária a reprodução exata de uma mulher, a mutilação respeita a beleza. O aleijão a deturpa. Se a mulher que se ama perdesse um pé, seria desgraçada. Com um pé monstruoso, é mais do que desgraçada. É repulsiva. Leopoldo deixava-se convencer por estas sugestões. — Infelizmente, assim é. — Mas por que há de ser assim? A mutilação é um fato humano. O aleijão é um fato natural. Essa aberração do princípio criador, esse desvio da forma primitiva, indicam sem dúvida um vício na essência do organismo. Não se tem verificado que nos corpos mal conformados de nascença habita sempre uma alma enferma? Nos corcunda sobretudo porque a espinha dorsal é o tronco da inteligência. A deformidade de um membro, de um ramo apenas, não denota eiva tão profunda do espírito, é certo, mas revela que a alma não é nobre e superior. Não se concebe o anjo dentro de um aleijão. Eu estou aqui quase jogando esse livro pela janela. Esse conceito trazido aqui pelo Leopoldo foi transformado em pseudociência por um homem chamado Lombroso, um cientista, digamos assim, italiano, que estabeleceu uma teoria muito furada, mas muito danosa, que se espalhou pelo mundo inteiro, de que era possível identificar criminosos em potencial ou já efetivos por conta de suas características físicas. Então, ele fez todo um manual que permitia identificar que uma pessoa, por ter o nariz muito grande, os lábios muito grossos, a testa muito pequena, as maçãs do rosto muito pontudas, enfim. Tudo isso, segundo o Lombroso, indicava que aquelas pessoas tinham defeitos morais. É claro que ele incluía nesse rol de características físicas estigmatizantes todos os tipos de deficiências, das mais variadas, e também aspectos físicos étnicos de pessoas não brancas. Imaginem vocês o estrago que esse homem não fez, esse homem era influente, justamente na época em que esse livro foi escrito, mais ou menos 1870, até o fim do século XIX. Mas vamos continuar. O resultado dessas cogitações era a gota de fel espremido que ia filtrando a pouco e pouco no coração e acabaria por saturar todas as doces reminiscências dos últimos dias. Leopoldo convenceu-se de que não devia amar a desconhecida, mas, ao contrário, arrancar de sua alma os germes da paixão nascente. Tomando essa resolução, o moço que vivia muito retirado depois de suas desgraças de família esteve a lembrar-se de algumas antigas relações. Veio-lhe o desejo de cultivá-las de novo. Um instinto lhe dizia que para gastar as primícias de um coração virgem, não há como o atrito do mundo. Entre as casas que outrora frequentava, escolheu para a primeira noite a de dona Clementina, amiga íntima de sua irmã. Era uma senhora já no declínio da idade e da formosura. Gostava muito de dançar e, por isso, reunia constantemente em sua sala as moças de sua amizade. Logo que se achavam presentes quatro pares, a dona da casa dava o sinal, o marido arredava a mesa de centro, o filho, menino de 15 anos, sentava-se no piano e Chassé! Croazé! gritava a dona Clementina. Nessa casa, Leopoldo tinha certeza não só de ser bem recebido, como de encontrar bastante arruído para aturdir-se e abafar uns gemidos que sentia às vezes repercutirem no coração. Tinham decorrido cinco dias depois da decepção. Às oito horas da noite entrou o moço na sala de dona Clementina que o recebeu com surpresa cheia de amabilidades. Além de estimado, acontecia que ele era justamente o quarto par. Tirado o dono da casa, o senhor Campos, o filho Alfredo, as três velhas inválidas da dança, havia na sala cinco senhoras para dois cavalheiros. Servindo uma senhora de cavalheiro, ainda faltava metade de um par. Quando a campainha anunciou mais uma visita, dona Clementina, de olhos fitos na porta da sala, dispôs-se a receber o recém-chegado com seu mais afável sorriso. Vendo Leopoldo, correu a ele e, desfoliando-lhe um ramalhete de amabilidades, trançou-lhe o braço. Antes que o moço tomasse pé na sala, era arrebatado pela quadrilha a compasso de galope. Realmente, ele não podia escolher melhor. A agitação daquela dança rápida sem pausa, a confusão que os pares criavam de propósito para aumentar a animação, os risos e gracejos que provocavam os menores incidentes na quadrilha. Todo esse rumor e atropelo tinham por tal forma sacudido o espírito de Leopoldo que as ideias e recordações tristes lhe caíram como as folhas secas de uma árvore abalada pelo vento rígido do outono. Sentiu o coração vazio porém tranquilo. O prazer vivo e cintilante daquela reunião apenas roçava-lhe pela superfície. Não penetrava, mas também já não transnudavam-lhe do íntimo as amarguras de que nos últimos dias se tinha saturado. De repente, operou-se na perspectiva da sala uma transformação inesperada. Amélia entrara e sua graça difundiu-se como um influxo celeste no meio de seu talhe elegante na suavidade de sua voz na irradiação de seus olhares. Leopoldo embebeu-se naquela suave aparição como da primeira vez que a vira, mas para percorrer em um ápice as fases do seu amor e cair de novo na esmagadora decepção. De repente, aquela estátua luminosa escureceu a seus olhos deixando apenas um resíduo negro esqueleto calcinado que arrastava uma deformidade. Debalde Amélia sustentava no fulgor de sua beleza tocada pelos primeiros arrebóis do amor. Só uma nota aqui de vocabulário Debalde significa em vão à toa. Então, continuando. Debalde as ondulações de seu corpo debuchavam formas encantadoras e o sorriso de seus lábios destilavam uma fragrância mística de beijos puros. Os olhos de Leopoldo não viam nenhum desses encantos. Através dos folhos do vestido rogaçante, sua vista fitava-se implacável no pé monstruoso que lhe esmagava o coração como a pata grosseira de um animal. Todos os encantos dessa criatura, ele os despia de seu manto sedutor e dissecava-os com frio rancor. A inflexão voluptuosa do tale provinha da resistência que opunha ao andar o enorme pé. O passo ligeiro era um esforço supremo para disfarçar o alejão, o sorriso gracioso um enleio para prender os olhos estranhos, não permitindo que eles se abaixassem até a fímbria do vestido. E por isso mesmo o olhar de Leopoldo, olhar frio, cruel, inexorável, se tinha cravado na orla da saia elegante, donde não havia força para arrancá-lo. Amélia sentiu esse olhar cruciante e estremeceu, tomada de um vago terror. Imediatamente sentou-se e arranjando as dobras do vestido procurou disfarçar, mas em vão. O olhar do moço continuava fito no mesmo ponto e produzia nela uma sensação incômoda. É, dona Amélia, filha de um negociante chamado Salles, não conhece? Essas palavras foram dirigidas a Leopoldo por dona Clementina, que sentando-se a seu lado, acompanhou-lhe o olhar fito. Não, minha senhora. Então vou apresentá-lo. Obrigado, dona Clementina. Depois. Não acha muito galante? Leopoldo hesitou. Oh, muito. Viera-lhe nessa ocasião o mesmo ímpeto que sentem de ordinário os amantes em igual situação. O de criticar e desmerecer as prendas da mulher que os faz sofrer. É uma reação natural do coração. Leopoldo, porém, julgou indigno de si tal procedimento. Tinha o direito de afastar-se, de fugir com o horror dessa mulher, mas não o de ofendê-la. A culpa de amá-la era sua e não dela. Aproveitou o momento de distração da dona da casa para tomar o chapéu e esquivar-se, sem que o percebessem. Amélia, porém, o viu. Seus olhos ficaram por algum tempo presos na porta por onde acabava o moço de sair. Quando, passado um instante, caiu em si, ficou surpreendida. Que tinha ela com aquele desconhecido? Ao chegar, vendo o rosto pálido e os olhos profundos que tão desagradável impressão haviam deixado em seu espírito, a moça havia sentido um mal-estar íntimo. Vinha com a alma cheia das primeiras delícias de um amor nascente, com as doces emoções da declaração de Horácio. A presença de Leopoldo foi um travo. Mas também, para que viera? Por que não ficar em sua casa esperando Horácio? Vão lá sondar o coração feminino. Agora que sabia-se amada, a moça queria gozar de seu triunfo e ver humilde e abatido a seus pés o rei da moda, o soberbo Leão. O meio era fazer-se ardentemente desejada, tornar-se difícil e esquiva, embora lhe custasse o sacrifício dos momentos agradáveis que podia passar junto de Horácio. A presença de Leopoldo em casa de Dona Clementina a incomodara e, entretanto, seu olhar parecia agora sentir a ausência do mancebo. A princípio, havia ali uma pessoa demais. Agora faltava alguma coisa. Se não era um homem, era uma curiosidade, uma emoção. Amélia! A moça voltou-se para ouvir Dona Clementina que a chamava. Quero apresentar-lhe um moço que a acha muito bonita. Dizendo essas palavras, a dona da casa corria os olhos pela sala à busca de alguém. Não o vejo agora. Quem é? O Castro! Conhece? Não, senhora. Querem ver que já se retirou? Amélia pôde reter o monossílabo que ia cair-lhe do lábio, confirmando a suposição da dona da casa. Tinha adivinhado que se tratava do seu desconhecido. Então, ele me acha bonita? O Castro? Muito! Creio que ficou apaixonado. Se visse os olhos que lhe deitava quando a senhora chegou. Então, foi de paixão que ele fugiu? Quem sabe? A paixão é como um vinho que em uns dá pra rir e em outros dá pra chorar. Há namorados que perseguem e outros que fogem. Amélia julgou prudente desviar a conversa daquele assunto escabroso no qual dona Clementina se comprasia porque ele recordava sua mocidade já desvanecida. assim encerramos o capítulo oito e bom, acho que já no próximo capítulo estaremos na metade do nosso podcast são joguinhos de sedução né? Um que finge que gosta de outro que finge que gosta de um eu só tô achando muito desagradável essa repulsa do Leopoldo pela deformidade física de Amélia. Espero que ele aprenda uma lição até o fim da narrativa. E a você muito obrigada por ter ouvido até aqui nós nos vemos no próximo encontro até mais!